Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscrevam aqui também no canal se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E galera, é o seguinte, mano, lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Olha o time. Vou sair, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair. Meu Deus, cara. Por que é que eu digo que tem crime no mundo? Rapaz, eu não tinha nem visto no time, mas só pelo GG. Rapaz, eu não tinha nem visto no time no mundo. Rapaz, eu não tinha visto no time no mundo. Caralho, cantou todo mundo aqui. Ô, GTA, ô, Rockstar, o que é isso aí, meu? Você acha que isso aí é certo, é? Tá tudo errado isso aí. Agora que eu vi o time, viado. A Rockstar tá na caminhada errada, fi, ela tá contra a morte. Como assim? Ela tá fazendo merda só, tio? Tá falando, mano? Pera que não é uma davada. Vamos começar na RPG. Tem, tem. Ah, doido. Cuidado pra gente não cair um do outro aqui, mano. Esse cara remover. A Rockstar tá de galinhagem, meu. Tá de galinhagem. Galinhagem? Matei. Vamos lá. Eu consegui pegar o normal. O, TJ. Eita, você fez? Nossa, eu tô mal. O, TJ. Acertei, acertei um. My God. Não tem nenhum ali, hein? Dois bagulhos de roxa, o carro? Olha onde você. Ah! Meu irmão! Na moral! O, 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 o. O, 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 o RD. Na moral, viado. Na moral, eu vou ter que gravar essa partezinha também, viado. Pra poder mandar lá você falar que eu sou... Nossa, acertei no pretinho. Pra depois você falar que eu sou hacker. Acertei no tapar. No pretinho? Na moral, não precisa gravar também mais não, velho. Caraca, eu tô com teleguiada aí, pessoal. Tem, tem teleguiada também. Tá, vai, eu tenho uma boa. Oh my God. Olha, tem dois aqui, moleque. Vai ser aqui mesmo, hein? Falou, xabá, vai, né? Vai ser aqui, né? É, velho. Vai ser aqui, né? Vai ser aqui mesmo. Vai. Caraca, eu matei o David de 100V, mano. Ah, é assim? Beardbox? Não, é Beardbox. Beardbox. É que eu atirei em você e eu achei que ia ser... Atrás, atrás, a galera da plataforma. Atrás, atrás, atrás. Beardbox? Beardbox? Nossa, acertei no A. Vai, vai, vai. Ele rodou, ele rodou. Vai, vai, vai. Ele rodou. Ah, não. Vai, vai, vai. Na frente de vocês. Na frente de vocês. Ele vai vir pela direita. Ele vai vir pela direita. Ih, só tem o Duque. Mano, e esquerda aqui. Desiste. Se eu tiver de costas, eu vou desistir. Olha, olha. É na tua frente. Na tua frente, tá vindo ali, ó. Vai, eu teleguiado, quando eu estiver longe, assim, ó. Ah, viado. Ela tirando o Coisa pra tirar a rota. Vai, 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 vai. Ele vai rodar, ele vai rodar. Ele vai rodar, ele vai rodar. Ele vai rodar, rodar. Ele vai rodar, rodar. Ele vai rodar, rodar. Eu acertei de novo. Teleguiado, teleguiado, teleguiado. Calma. Tô falando, tô falando, tô falando. Realmente calculados. Essa parada de mais plataforma aí é GG, hein. Que não dá pro cara parar lá em cima e ficar andando. Nossa, agora eu tô ouvindo o Lucão comemorar, pô. Ó, tem Chuck, tem... Na hora que ele perde, ele fica quietinho, até é multa o Discord. É verdade. Eu vim, é Lucão, seu safado. Tipo assim, pô, parar pra pensar, isso é normal, né, viado? Aquele do Battle Royale ali, eu tava matando, tá ligado? Multantando? O quê? Eu tava matando e morrendo muito, aí eu fiquei quietinho, viado. Eu fiquei quietinho, eu fiquei quietinho. Não dá pra comemorar, viado. Tô morrendo, como é que vai comemorar? É porque tem gente que não aceita perder. Tá bem que eu não sou desse. Mano, o ruim, o ruim é que esse carro aqui é dois tiros. Dois tiros na lata. Pô, por que você é um egoísta, hein, David? Nossa, por que é, mano? Você é um egoísta, hein, puta... Ué, você tá com isso, tá bom. Esse carro é blindado? Ele é aguentador, né? Não, não, Mureco, você também é do mesmo jeito, viado. Toma. Não aceita perder? Não, quando você perde, você fica quietinho. Chapax, tchau! Tchau, Chapax! Pena que eu capotei, mas tchau, Chapax, fiz minha parte. Chapax. Esse carro é aquele, aquele carro miserável que demora a acelerar, mano. Nossa, mas eu levei, velho. Eu aguento levar o Chapax. Eu aguento levar o Chapax. Eu aguento levar o Chapax, Chapax não bola. Fica, fica tirando o sinalizador quem tá no carro, que tirar a rota do todo místico. Tô teleguiado, né? Nossa, desgraçado, é um gênio. Caraca, você é um gênio da... Miserável, é mais de 8 mil que ele. Você é o novo Aladdin. Aladdin? Como assim? Acabou de Aladdin. Tô vendo que o ARD vai levar dois, mano. ARD vai levar dois. Nossa. Mano, não capota, ARD. Não capota, porque se capotar esse carro já era, porque pra ele pegar velocidade, velho. Caramba! Já era. Valeu pela dica do sinalizador, velho. Esse carro aqui, pra ele arrancar? Oi? Pra ele arrancar? Nossa! Mano, ele não acelera, velho. Não acelera, escala, não acelera. Fugiu na minha face, malandrão, mano. Caraca, velho. Não vai acertar o... Não, tá doido. Tô zica. E aí, galera? Eu sou em Nito ou manito? Bora, bora, bora. Você pega sinalizador pro alto, viado. Quando você estiver indo embora, tá ligado? E botar, mano. Não, é pro alto, né, viado? Moça! Ai! Eu? O que tem eu, dois? Eita, mano. Quase, mano. Foi quase. Você tá escolhendo o carro, velho. Aí, eu tô pegando um carro aqui, velho. Ué? Mas quem tem que... Só pega o sinalizador pro alto. Viu? Viu? O teleguiado vai atrás dele. É, você viu? O teleguiado virando com tudo. Ah, não fora do radar, mas é um... Eita! Caraca! Mas é um cabeça de lâmpada, né, velho? Dá pra ver de qualquer jeito. Caber de lâmpada aqui. É, lógico que dá pra ver. Tem um carro enorme de... E ainda amarelo. Oxi! Ai, vai, 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 vai. Bóris, 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 bóris. Bóris! Bóris, bíóris! Caraca! Desviou o... Você viu? Bóris na água, cê viu? Foi quase. Tchau! Nossa! Nossa! Eu sou vinto, rapaz. Respeta a minha história. Foi inteligência, foi inteligência, 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 inteligência. Fica debaixo deles, velho. Na lata! Não, morreu! Como assim? Ela mandou no dedo. Não tem mais sinalizador, mandou no dedo. Tipo assim, toma. 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 2x2, 2x2. Opa, com o CC também. Não. Não foi não? Não. Ah, não. Ah, loucão. Mas na hora que eu fui atirar o sinalizador pra trás, não deu tempo. Eu sei que eu já tomei as três pancadas de carro e não caí ainda. É nóis. Muito cagão, mano. Pera aí que vão colocar fora do radar. Ó o bicho vinho, velho. Ó o bicho vinho. Vai pro lado daqui. Vai vir na sua. Ó. 1, 2, 3 e foi. Nossa, ele rola pra fora da plataforma, velho. Ai, morri. NÃO! Nossa, o carro, o misto ajudou você, velho. Até eu nem tô vendo ele, velho. Eu fui. Desviou, desviou. Tá lá. Nossa! Nossa senhora, com as aves. Esse carro aí já tá pra lá de baguidão, mano. Ah, que legal. Eu nunca vi uma pessoa usar o sinalizador. Mano, tem que ir muito na reta, velho, pra você pegar eles ali. Mostrar o dedinho? Não é isso aí. Foi desviou. Desviou. Mostrou o dedão na tora. Empurrar pra cara da água. Ó, tá vendo o Scarkey, mano? Scarkey, tem cara de morte, ó. Que você vai morrer ou que vai matar? Matar. Não entendi a referência. O carro do ceifado é de almas, por isso que ele é cinto. Qual que você quer primeiro, TJ? Duque ou David? Decide rápido. Duque, Duque, Duque. David, David. Duque, porque ele é muito cara de pau. Muito cara de pau, esse zumbi, velho. Aham. Não vai dar pra pegar esses caras, é só eles rodarem, mano. Eles podem rodar pra fora, só pra fora. É muita burrita, né? Joga o carro de lado, eu acho. Vai na reta, joga ele de lado. É, faz drift com o cavalo de pau emendado. Roda aqui depois pra... Nem cheguei. Eita, mano. Vai sentido 90 graus dividido por 2. Sim. Metade do carro foi uma plataforma e metade foram. 75? Exatamente. Eita! Cuidado que tá ligado, ele vai aí, mano. Vai pro abertão no chão. Meu irmão do céu. Vai cavar o tempo, mano. Vai que dá pra levar um. Ô, Duque. Eu. Será que se eu te matar agora, vai ficar aí só eu e o David aí vai dar vitória pro meu time? Como assim? Se eu matar o David? Mas acho que você não me mata não, viu? Ah, você acha que eu não te mato? Eu não acho. Eu vou lá agora. Com certeza, ó. Toma. Eu não acho. Eu tenho certeza. Nossa, pagou a língua bonita. Pagou a língua bonita pra largar de ser garoto. Já é. Já valeu a rodada. Estratégia? Estratégia? Bateu no peito. Bateu no peito e falou. Eu não acho. Eu tenho certeza. Eu não acho. Eu tenho certeza. Pô, mona, rabeta que você nunca mais vai esquecer. Você vai dormir e vai lembrar disso aí, velho. Se não sair daquela carga, não tá bom. Ele tentou rolar e caiu. Ficou parado. Você rolou, doidão? Mas esse é o mona da língua bonita, viu? Eu não sei, meu coi. Esse aí eu acho que ele nunca mais vai cantar a vitória aqui da hora, velho. Foi. Foi. Nunca mais. Eu fui. 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 Mas só de ter pagado a língua pra mim foi um maldito. Eu não acho. Eu tenho certeza. Crazy, é nóis aqui, hein? Ah, meu controle desconectou de novo, velho. Aqui, aqui. Aqui nem precisa de controle, louco. No teclado, mano. Aê, beleza. Deixou assim, é real. Mas esse carro é força, né, mano? O carro não corre, mano. Caraca, eu tô dando drift. Cavalo de pau. Nossa. Toma, Dula. Tchau, tchau. Ah, muito massa. O Dubu já tomou um, hein, galera. O Dubu já tomou um, hein. Não! My God! Ó, o chapéu tomou um. Calma a boca aí, meu irmão. Ele vai falar aquela palavra lá. Nossa! Ah, velho. Sai! E aí, Dubu? Atirando. Ah, como assim, não? Nossa, eu matei o David sem V. Como é que eu não vejo, mano? Eu matei o David sem V, mano. Olha ali, Craig. Girou ali, girou ali. Olha lá, olha lá. Alexandre, Alexandre. Boa, boa, boa. Alexandre. Olha o rodinho aqui, Craig. Olha o rodinho aqui, Craig. Olha o rodinho aqui. Olha o rodinho em direção. Tomou, tomou, tomou. O chapéu. Fiora, velho. Toma, sua cara. Caraca, como que o Duque não morreu, viado? Toma, esse é o horário. Alegadozinho vindo lá no fundo, lá, ó. Taquei, taquei. Tchau, Duque. Foi no caso, Duque. Ué! Ai, não rodou. Bala muito. Ué, pijé, subiu. Você chora demais, Luca. Bala muito. Bala muito. É o G, é o G, é o G. Arruma nada, arruma nada. É o G. O gelador passa mal, galera. Bala muito. Ai, ai, ai. Ih, arruma nada, arruma nada. O que que é isso, que que foi isso, mano? O David eu matei, tipo assim, mandei um teleguiado e nem lembrei que eu tinha mandado. Entendi também, porque eu já tinha que estar com isso. Ele morreu, eu acho que lá dentro do negócio lá, eu acho. Foi lá dentro, foi lá dentro. Foi a mesma coisa que eu fiz no autorrodado com ele, velho. Pois é, mano. O cara vai sair do carro e toma um, que o Miso tá indo. Esqueceu, tá ligado? Vocês nem arrumam nada. Tô feio de mostrar o dedão ali. É, 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 tô falando. Vocês nem arrumam nada. Ai, ele foi lá e bateu, velho. Agora é nada de carro de novo. Pedeu a atenção. A forma de carro é mais difícil. Não ia arrumar nada, caralho. O David, ó, a preencha e dividi, hein. Ah, pra ficar me matar, fica fácil, que eu venho sozinho toda hora, velho. Tomando aqui o lugar, rapaz. Que isso, rapaz. Já deixa eu venho sozinho toda hora, velho. Olha, você não pegou o sinalizador, não? Beleza. Tamo jogo. Peguei, peguei, peguei. Eu quebrei o Victor a saber aqui. Mas já com o silenciador, já? O silenciador? Silenciador? Tem que usar dele. Arma com mira, RD? Arma sem mira. Nossa, eu levei um. Eu levei um. Não levei. Nossa, Lucão. Não levei um menino aí, não? Não, para na minha cabeça. Não. Meu Deus. Mano, por que eu tomei um tiro só e morri, mano? Olha de um lado que eu olho do outro. Tô em meio e vem do menino. Olha de um lado que eu olho do outro. Fechou, garotão. Spoiler aqui pra esse lado, então. Olha o Crazy lagado, velho. Olha aqui, ó. O lagado é bonito. Olha o lagado. Eu tô dando muita azar, velho. Dá na lata do Crazy. Dá na lata. O Crazy tá mal lagado, Truss. A fenaria. Caiu mesmo, velho. Ah, o Crazy caiu, galera. Caiu. Ixi, tá lagadão, mano. Ele tava indo e voltando. Internet de padaria. Nossa, acertei na lata, porra, tio. Tô pegando o seu iPad. Caiu. Ai. Eu caí? Caiu. Acabou de cair. Apareceu o vencedor. Apareceu o vencedor, então você não caiu, não. Você venceu. Não, vocês verem. Apareceu o vencedor. É porque você caiu, aí aparece. Aí todo mundo sai da sessão, né? Porque você é um vencedor. O meu apareceu. Aconteceu o outro. O outro. Cadê o outro? Bora! Levei o outro. Toma! Toma aí, ó. Morde a língua aí, ô carniça. Morde a língua. Esse aí era o último serviço? Olha o cara aí no chão. Ah, miserável. Tem um embaixo, moleque. Tem um no chão, tem um no chão. O RD tá, o RD já levou um. Caralho, passou raspando, tá, viado? Tem um no chão, viado. Tem um embaixo, tem um embaixo. Vai vocês dois em cima dele. O Wallace tomou um, hein, velho? O RD também estava. O Duque é o menino que morreu? Como é que é? Tem um chapáxio e o MCMO. O que estava hoje, está matado? O MCMO está embaixo, pô. Não está, não. Está no chão, pô. O que é esse maluco aqui, velho? Eu não sei. Bugou, bugou o hack. O que é esse maluco aqui? O que é esse? É o David. É esse aqui, ó. Oxi. Olha esse dedo. Tem um cara ali em cima. O David correndo? É o cara aqui em cima, viado. É porque o David caiu e ele ficou ali em cima. Ele está morrendo de medo, né? Olha atrás. Está em choque aqui o David. Atrás, hein, chapáxio? Ah, é um tiro, mano. Ele me matou. Estranho mesmo isso aí. Ué? Como que esse cara fez isso, mano? Ali, ali, ali. No chão, no chão. Aí, agora só fica... Vamos ficar fazendo isso. Ah, velho. Cara, caiu lá embaixo. Ai, ai, para. Nossa senhora. Ele caiu lá embaixo, velho. Miserra. Ele tem mole. Tinha que ter... E ele matou mais, olha lá. O que é o Alexandre que caiu? É. Ele estava em pé lá embaixo. Caiu um de cada time, é isso mesmo? Oi? Caiu um de cada time, o preso de vocês e o David do nosso. É. Igual a Luz. É, uai. Eu estou frio. Mas não aconteceu esse bagulho de cair, eu já caiu uma vez também, mano. O Pai de Santo voltou, aí o Lúcio falou. Ele está no ensino a larga. O Pai de Santo e o Pai de Santo, vamo. Ai, ai, vamos lá, vamo lá. Agora quem ganhar, venceu. Agora quem ganhar, ganhou, hein, viado. Quem perder, perdeu. O Pai de Santo, venceu aqui, TJ. Vamos tomar cuidado. Ó. Ô, Maureca, lágrima você fome, hein. Eu quero... Quero que venha... Sapeca ali, ó. Aí. E ali, ó. Sapeca ali, ó. Aí, eu falei e falo de novo. TJ, cuidado pra não passar na frente do outro. Olha pra um lado que olha pro outro, RD, beleza? Eu falei e falo de novo. É uma dada, caralho. Esse aqui já foi, RD? Ah, porra. Atirei no Maureca e me suspeita. Cuidado, cuidado. Porra, Maureca. Só pra você cuidar, moral. Ficado de olho, senão o cara vai vir com... Aí. A porra do... Nossa, atirou, você deve guiar. Ô, o cara ali, ó. Beleza. Foi pra vala. Foi pra vala, foi pra vala. GG, GG. Peguei. Duque foi pra vala. Eu queria outro míssil. Beleza, vamos tudo pra cá. Ah, de novo, doido. Cuidado, droga. Pode andar pro lado. Eita. Rodou, 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 rodou. Boa, já era. Aí já era. Nossa senhora. Boa. A bala, super bom. Eu só tô roubando o kill, mano. Tomou um bombardeio ali que não foi foda. Eita porra. Acertei, acertei, acertei. Nossa senhora, velho. Acertei no cara. Nossa. Olha isso. Uuuuh. Rapaz, aqui não tem nem chance, velho. Eu acho que o outro tá parado lá, mano. Sou eu, rapaz. Nem roubar nada. Vem logo, Jair. Calma, Rau. Bussanha. Bussanha. Sai fora. Bussanha. Ah, nem roubar nada. Nem roubar nada. Vai. Toma, Jair. E sou eu? Eita, eita. Miserave. Cara, não. Nem roubar nada, acho. Ele conseguiu levar ainda. Conseguiu. Nem roubar nada. Miserave. Bota a carinha que você vai ver, Jair. Bota a carinha que você vai ver. Eu vou botar em beijo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, atirando aqui. Tira, não, tira, não, tira, não, tira, não, tira, não. Fica tremendo a imagem, galera. Não atira na nossa base, não. Ai, foi aí, não arrumar nada. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá ele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá ele. Arrumar nada. Arrumar nada. Levou? Levou. Caralho, olha o corpo dele lá. Eu não entendi por que. Eu acabei de trocar de carro, ele acertou um, a me lança eu só e eu morri. Deu mole pra cojar aqui. Deu mole pra cojar aqui, ele acertou um cartão aqui. Tchau, tchau.